Que bênção maravilhosa estar aqui começando mais uma H11, a nossa vitamina de fé. Sempre há uma palavra para você e para mim. Seja bem-vinda, bem-vindo! Edson Bruno aqui, lhe abraçando e louvando a Deus por sua vida. Jamais esqueça, você é um projeto de Deus e ele tem planos maravilhosos para cumprir na sua vida. Siga avante, crendo exatamente nisto. Olha só, se tem uma passagem do Evangelho de Lucas que chama muito a minha atenção, o que está registrado em Lucas capítulo 23 e o verso 33 em diante. Trata-se da crucificação do Senhor Jesus e os dois ladrões, cada um de um lado. O que a gente pode aprender com a atitude daqueles dois ladrões? É realmente muito impressionante. O verso 33 diz assim, ó. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Veja, ali estavam dois necessitados, sendo crucificados com o peso do pecado deles. O peso do pecado daqueles ladrões, este peso os havia colocado lá para serem crucificados. E se estavam ali sendo crucificados, se tinham recebido uma pena de morte, era exatamente porque eles eram perigosíssimos. A tradição diz que o bom se chamava Dimas e o outro se chamava Simas. O Dimas tinha um sentimento muito interessante, porque aflorou nele o desejo de amar a Jesus. Ali, estando sendo crucificado, sem ter tempo para mais nada, vem um sentimento de amor no coração do Dimas. Vamos chamá-lo assim, né? Por que não? O Dimas sente um amor por Jesus. Dimas enxergou ali um cordeiro. Um cordeiro. E realmente era o cordeiro de Deus, o nosso Jesus Cristo, que estava sendo sacrificado sem pecado, mas carregando os nossos pecados. Enquanto Dimas carregava o seu próprio pecado e estava prestes a ser aliviado de seu pecado, Simas não conseguia enxergar nada. É isso que eu vejo aqui. Jesus morreu com o peso da culpa de todos nós. Dimas morreu tendo seu peso aliviado. Enquanto Simas morre carregando todo o peso do seu próprio pecado, este primeiro ladrão, vamos colocá-lo como o primeiro ladrão, ele morre, como poderia dizer, com raiva por ter sido pego. Eu fui pego no meu pecado. Eu fui pego no meu roubo e aqui estou agora, morrendo. Ele morre com raiva. Quando eu olho para o segundo ladrão, ele morre sem culpa. A culpa foi retirada dele. Ele morre aliviado. Ele morre recebendo amor. Afinal, Jesus estava ali do lado dele, né? É interessante que ele só teve tempo para crer em Jesus. Nada mais. Ele não teve tempo para ser batizado. Ele não teve tempo para desenvolver uma missão. Nada. Ele só teve tempo para crer em Jesus. É isso que está aqui. O verso 39. Um dos ladrões que estavam pendurados blasfemava dele. Blasfemava de Jesus, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Isso aqui é um pedido de socorro muito comum, né? Ei, salva-te a ti mesmo e a nós também. Um pedido de socorro repleto de orgulho, mesmo estando ali pendurado na cruz. O Simas não consegue se desfazer do orgulho. Mas o outro ladrão reprendia-o. Veja, o outro ladrão reprendia-o, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. Ou seja, tu não consegues enxergar nada, não. Ó, nós na verdade estamos aqui com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este que está aqui, ele não fez mal nenhum. E disse a Jesus, o Dimas, que estamos chamando assim, né? Ele diz a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que declaração, que pedido. Aqui ele faz uma declaração acreditando em Jesus como pertencente a um reino. Ele enxerga Jesus muito mais do que um homem. Ele enxerga Jesus realmente como um rei sublime. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então Jesus diz, em verdade te digo, que hoje, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Oh, meu Deus. Que coisa mais tremenda isso aqui, gente. Que possamos fazer uma reflexão entre o sentimento desses dois ladrões. Cada um ali do ladinho de Jesus. Um não enxergava nada. O outro enxergou tudo. Um não conseguiu contemplar nada acerca de Jesus. O outro contemplou tudo. Oh, Senhor, ajude-nos a te enxergar. Como rei, ajude-nos a te enxergar. Como és Jesus Cristo, repleto de amor, pronto para perdoar e nos dar a chance de termos nossa vida redimida. Então Jesus receba hoje gratidão profunda e ajude-nos a te enxergar como realmente tu és o Messias enviado para nos salvar. Muito obrigado, Pai, meu Deus, por teres enviado Jesus, o teu filho amado. Amém. Graças a Deus. Sempre tão bom estar com você. Olha, não esqueça, nós ainda temos algumas camisetas brancas, a M, nós temos a M, nós temos a Nutrition, que é branca também, temos a G, e temos uma M. Entre no site, que está na descrição aqui, entre no site, adquira a sua camiseta, Deus está aqui, Deus está aí, H11 é fé, é capítulo da fé, adquira a camiseta, vai ser uma bênção, você vai nos ajudar, e curta o vídeo, faça isso, curta o vídeo, Deus lhe abençoe, até amanhã. Amém.